Fala galera da Pdicas, tá na área, vou trazer pra vocês aqui um deck profile de Cyber Dragon, um deck que roda muito bem, muito bom, não é um deck apelão, não é um deck tão forte, mas é um deck muito bom e divertido. Lembrando que eu duelo por diversão, então eu não duelo torneio também, tem algumas cartinhas piratas aqui no meu deck, mas assim que eu conseguir comprar as originais vou incrementar nelas, beleza? Então vamos lá, o deck começa assim galera, 3 Cyber Dragon, Dragão Cibernético, 3 Cyber Dragon Drey, ou Drey, não sei se é isso mesmo a pronúncia, 3 Núcleo de Dragão Cibernético, a carta tá muito top, 2 E, lembrando que esse aqui pesa o deck, até bom também, 3 Fortaleza Autônoma e 3 Gear Film, não sei se é isso mesmo o nome. Esse aí é meu deckzinho, só tem monstros máquina, não tem nenhum Hand Trap não, cara. Vamos lá, as cartas mágicas, 3 Usinhos de Rebaros Cibernéticas, 2 Tufon Místico do Espaço, 1 Remover Limite, Suporte Fusão Cibernética, Poder do Vínculo, Luzes das Espadas Reveladoras, uma das principais cartas mágicas aí do deck também. Vamos lá, as outras, Fulish Burial, carta boa, Rai Jack, outra carta boa e Cápsula da Diferente Dimensão. Vamos lá, as cartas armadilha, 2 DNA, 2 Dark Bride, 2 Mirrofos, 1 Cilindro Mágico, tem mais, Cápsula, Meio que tem mais, Cilindro Mágico. Prisão Dimensional, Buraco Armadilha, Corrente de Munica e Aparelho de Evacuação Obrigatória. Vamos lá, vamos lá, o que tem mais agora, agora é o Extra Deck, vamos lá, o Extra Deck, 2 Nova, 2 Infinity, essas duas, essas cópias aqui galera, eu aconselho a usar 3 de cada, porém, eu tenho 2 até o momento. 1 Volcassaurus, deixa eu botar aqui, Costelar Play Aids e 1 Indústria não sei o que, não sei a pronúncia. Carta Fusão, Dragão Gêmeo Cibernético, alguns monstros fusão aqui meu são piratinha, esse aqui ó, Quimera Fortaleza, Rampage Dragon, Cyber Dragão Final e Cicroid. Então galera, é esse daí meu deckzinho, vou trazer pra vocês aí o segundo vídeo, como que roda esse meu deck, beleza? Porque se eu botar nesse vídeo aqui vai ficar um pouquinho grande, aí eu vou fazer um segundo vídeo aí, como que roda meu deckzinho, mostrando todas as cartas mágicas e armadilha, as principais né, até porque as cartas armadilha são algumas cartas aí que geral usa. Beleza? Então, até o próximo vídeo, quem gostou deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima, tchau e fui!